A CIDADE NO BRASIL Pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo No chão comigo eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar eu não sei Priscila cena Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar eu não sei Não sei Se vai durar eu não sei Se vai durar eu não Eu me encontrei Quando encontrei você E se tudo isso vai durar eu não sei Não sei Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar eu não sei O nome dela é Priscila Senna Abusa Valeu, Marcia Felipe A fenomenal Marcia Felipe Marcia Felipe